Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Mas hoje nós vamos iniciar uma série, que é uma série com as centrais sindicais brasileiras, as seis centrais. E hoje nós vamos reunir aqui o povo da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, para a gente bater uma bola sobre esse assunto e também falar de outras questões pontuais do sindicalismo e de interesse dos trabalhadores e do povo brasileiro. Estamos aqui com o Nivaldo Santana, que é vice-presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, René Vicente dos Santos, presidente do Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e o Onofre Gonçalves, que já esteve outras vezes com a gente aqui no programa, presidente da CTB Estadual. Eu quero começar aqui pelo Nivaldo. Nivaldo, essa avaliação que eu fiz da centrais, confere? Correta? Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pela oportunidade de receber aqui a CTB. Estou acompanhado aqui do Onofre, que é o nosso presidente do Estado, e o René Vicente, presidente do Sintaema, dois sindicalistas de grande projeção da nossa central aqui no Estado de São Paulo. Eu considero que, do ponto de vista político-sindical, eu destacaria duas grandes conquistas. A primeira foi o reconhecimento formal das centrais sindicais. Correto. É praticamente um fato inédito na história do Brasil as centrais sindicais serem reconhecidas. Eu acho que é uma vitória política acontecida com o avanço democrático do nosso país a partir da vitória do presidente Lula. E, a partir do reconhecimento formal das centrais sindicais, nós já tivemos grandes conquistas. A política permanente de valorização do salário mínimo, eu acho que é uma conquista importante que atende mais de 45 milhões de brasileiros, que, direto ou indiretamente, tem seu rendimento referenciado no salário mínimo. E outras atividades, como as marcias que têm sido realizadas, atividades e o papel protagonista dos trabalhadores. Então, na minha opinião, as centrais sindicais jogam um papel estratégico na vida política nacional. Perfeito. Onofre, eu me lembro que o grupamento que deu origem à CTB vem lá de trás da época da corrente sindical classista, que era, digamos assim, uma corrente dentro da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. A corrente sindical classista era um segmento sindical que tinha bastante ligação com o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. E, evidentemente, um segmento sindical que tem essa característica também tem, digamos, uma orientação partidária. Eu queria saber se dentro da CTB existe essa orientação partidária, ou se ela é diluída, e de que forma isso ajuda ou não ajuda a CTB. Boa noite, Franziano. Eu também quero agradecer você aí pelo espaço, e para a gente ter uma honra participar desse programa. Eu já tomo freguês aqui, porque eles sempre estão com você aqui. Mas, assim, a CTB, a Central Nova, fez aniversário agora há cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. E a CTB é muito plural. Não tem orientação partidária. Ela tem um estatuto próprio e que concentra todas as correntes. Agora, não é uma central que é hegemônica de nenhuma corrente. Não é isso. Não é uma orientação partidária. Tem uma orientação política do movimento dos trabalhadores, mas com opinião de todos. Então, a nossa central não é uma central orientada através de governo, do partido, de corrente hegemônica que seja. Então, é uma central que tem opinião dos trabalhadores. Foi criada exatamente para isso, porque nós tínhamos uma corrente, que era a corrente cinecal classista, dentro da CUT. Mas nós achamos que a CTB tinha um espaço e tinha algumas lacunas deixadas por outras centrais, que a CTB tinha dever e obrigação de cumprir isso. E nós, através disso, foi que nós criamos, então, a nossa central. Mas é uma central com orientação política um pouco diferente, mais ampla, que nós achamos. Tem alguns pilares importantes da central que a gente tem cumprido, como a unidade dos trabalhadores, de dar mais espaço para as entidades sindicais e, de fato, unir os trabalhadores. É tanto que, depois, até o Nivaldo deve falar nisso, mas que resultou na concrática que foi realizada no Pacaembu, que resultou numa agenda nacional, com muita unidade de todas as centrais. Quer dizer, isso foi fundamental e acho que a CTB foi um protagonista nesse processo. Eu acho que fez um processo fundamental nesse sentido. Perfeito. Eu quero perguntar ao Renê, que é a primeira vez, se não me engano, que você vem ao programa. Primeira vez que a gente participa. Tá, obrigado pela sua presença. A gente que agradece a oportunidade. O Renê, nós temos várias centrais sindicais brasileiras. A CUT, a Força Sindical, a OGT, a Nova Central Sindical, a CTB, a CGTB e também tem o pessoal do CSP com lutas. É claro que, no aspecto geral, há muita unidade, até o discurso, às vezes, é bastante parecido das centrais. Mas cada entidade tem a sua natureza, tem suas características. O que você apontaria como diferencial da CTB, não querendo ser melhor do que ninguém, com relação às demais centrais? Eu acho que o ponto principal da CTB é uma visão classista da luta dos trabalhadores, dela buscar um lado para estar defendendo dentro desse debate ideológico que a gente passa hoje em dia, que nós passamos na década de 90, na qual ela vem da CSC, ela sempre teve essa posição classista e continua ainda afirmando esses princípios classistas de debate com a sociedade, de participação da sociedade, de colocar o trabalhador como agente transformador dessa sociedade. Então, acho que a CTB traz isso. E dentro desse debate classista, ela tem que ser plural, ela tem que absorver também essas questões internamente partidárias, de ter opiniões de diferentes partidos, como o Onofre falou, tem a questão, tem PCdoB, tem até membros do PT, PSB. Então, a gente tem que respeitar essa pluralidade na base, mas ter um pensamento unitário. Acho que esse é o ponto principal que a CTB coloca diante das demais centrais, nesse debate, sempre respeitando claramente as divergências em alguns pontos, como tem a discussão sobre o fator presidenciário, tem centrais que têm posição diferenciada. Então, a gente tem que manter uma posição firme, mas sempre buscando a unidade de todas as centrais em prol da classe trabalhadora, como essa questão das 40 horas semanais, que é uma luta que não tem por onde fugir, que é um benefício para todas, que são pontos unitários que nós temos que seguir em conjunto, como demonstrou o Conclate também. Acho que esses são os pontos principais que a gente tem para apontar, não como vantagem, como querer ser melhor, mas como ideologia e participação da CTB dentro do movimento sindical. Perfeito. Nivaldo Santana, você que é vice-presidente e é militante sindical já há alguns anos. A CTB tem crescido e hoje, naquele cômputo que faz o Ministério do Trabalho, a CTB tem quantas entidades filiadas? Olha, a CTB no Ministério do Trabalho tem em torno de 650 entidades filiadas, que dá uma média de 9,5% da representatividade, o que nos coloca numa posição de preencher todos os requisitos que a lei exige para o reconhecimento formal. Além disso, a CTB tem uma presença forte, por exemplo, na CONTAG, que realizou agora o Congresso, a CTB hoje tem a maioria dos delegados, inclusive o presidente da CONTAG é da Federação do Rio Grande do Sul, que é ligado à CTB no setor dos professores privados. A CTB também dirige a CONTE, e é força majoritária, dirige a FENAFAR, que é a Federação dos Farmacêuticos, também é força majoritária. Nós também temos uma presença grande no setor de saneamento básico, meio ambiente, metroviário, no setor da construção civil, nos metalúrgicos, nós temos uma federação interestadual. Então, a nossa compreensão, vou fazer, é que nesses cinco anos a CTB se consolidou, está organizada nos 26 estados e no Distrito Federal, tem uma organização bastante enraizada nos estados, e participa de forma protagonista de todos os eventos e espaços que o movimento dos trabalhadores é chamado a se pronunciar. E nós sempre levantamos a necessidade de uma unidade, nós achamos que hoje a unidade do movimento sindical passa pela unidade das centrais sindicais. A realização da Conferência da Classe Trabalhadora, a CONCLAT, em 1º de junho de 2010, no Pacaembu, que aprovou a agenda da classe trabalhadora, uma agenda de desenvolvimento com valorização de trabalho, teve um papel importante da CTB, tanto na formulação como na viabilização dessa conferência. Então, nós achamos que é um projeto político-sindical vitorioso e que tende a crescer, respeitando os espaços das outras centrais e sempre levantando a bandeira da unidade de ação do nosso movimento. Perfeito. Eu quero dizer que, eles me informaram aqui, a produção me informou, que o Josinaldo Jair de Barros, o Cabeça, vice-presidente de Sindicatos Metalúrgicos da região, que já presidiu o DIESES, está na linha. Então, eu queria chamar a vinheta para falar com o Cabeça. Pode ser? Oi, Cabeça, tudo bem com você? Cabeça, está me ouvindo? Alô, João, estou ouvindo, João. Tudo bem, meu caro? Tudo certo? Tudo bem, você também? Tudo certo. Olha, eu estou aqui com o pessoal da CTB, né? Hoje nós estamos iniciando aqui uma série de programas sobre as centrais sindicais. Mas eu queria falar com você, e rapidamente, porque a conversa é um telefone, a respeito de um trabalho muito importante que está sendo feito na Barra de Guarulhos, que é uma pesquisa com 2.088 entrevistas, em 100 fábricas, com cerca de 90 perguntas por questionário, levantando um perfil, uma radiografia aprofundada dos metalúrgicos. Eu queria saber se esse trabalho já está pronto, se vai resultar num livro e quando vai ser lançamento do livro. João, esse trabalho já está quase pronto. O livro já está indo, na semana que vem, já está indo para, finalmente, fechamento de todas as empresas, de todas as pesquisas. E essa pesquisa é um raio-x completo da categoria para que a gente possa agir e aduar em cima da pesquisa, né? Para melhorar o nosso trabalho sindical, a nossa fação sindical. Então, o livro está sendo, vai ser lançado aproximadamente, aí, eu acho que na primeira semana de maio. Correto. Até o dia 2, dia 3 de maio, esse livro já está aqui no sindicato, para que a gente possa fazer o lançamento dele. E o aniversário do sindicato, nós vamos também estar fazendo a festa no dia 5 de maio, nós vamos estar distribuindo alguns exemplares desse livro, da categoria e para a imprensa, ou seja, vamos aproveitar a festa para também fazer um lançamento. Mas, antes da festa, dia 5, a gente está planejando um lançamento aqui em Guarulhos para que toda a cidade conheça essa pesquisa, o perfil do metalúrgico e qual é o trabalho, a ação que o sindicato está planejando em cima dessa pesquisa. Eu dei uma olhada rapidamente no livro, que manda em PDF hoje pelo computador, e alguns dados me chamaram a atenção. Um dos dados é o aumento da juventude na categoria metalúrgica. E o outro dado que me surpreendeu e, felizmente, foi uma surpresa muito positiva, é que 98% dos trabalhadores têm registro em carteira. Quer dizer, é muito acima da média nacional, que é 55% e 56%. Você considera que, neste ano em que o sindicato faz 50 anos, a categoria já atingiu um patamar, assim, em termos de direitos e de garantias, um patamar satisfatório, ou falta muita coisa ainda para caminhar a cabeça? João, sim, a ligação está meio ruim, mas eu ouvi você falar, ainda 98% têm carteira assinada. Aonde não tem carteira assinada, é que a gente sabe que os empresários escondem têm alguns trabalhadores que fazem acordo com a conta, para a gente receber até o emprego, a gente aborda isso, mas, infelizmente, são casos que, às vezes, a gente não tem nem como agir, não tem como prejudicar, principalmente os trabalhadores. Mas, no geral, todas as empresas metalúrgicas hoje, pelos dados que nós temos, isso é real, isso é real, esse percentual de carteira assinada. E o que a gente percebe também é que está havendo uma abertura na mentalidade das empresas quando se referem a manter os direitos dos trabalhadores, ou seja, está tendo uma adesão maior no cumprimento de convenções coletivas, está tendo uma adesão maior, um atendimento melhor nas certificações. Então, acho que o Brasil avança do ponto de vista social e as empresas estão vendo o crescimento e, se não tivéssemos, um bom sentimento, uma boa relação com as certificações da base, ajuda nisso. Os trabalhadores, se for ter um conhecimento, se for ter um estudo, quando o dia a dia está se preparando melhor, isso ajuda porque eles estão cobrando também. Os trabalhadores podem ver uma empresa que existe em um lugar de conversa, eles já podem nos certificar, se conhecem melhor o que eles, e eles já vão comprar tanto para empresas, ou se também a presença da ação digital. Então, acho que isso é um estudo, né? A questão daquela educação ajuda todo mundo, os trabalhadores têm conhecimento e não é limitado. Tanto o padrão, a gente conversa com o sindicato, e aí vai a gente trabalhar mais e representar melhor. Perfeito. Cabeça, quero agradecer muito a sua gentileza em participar do programa, fala por telefone, sempre uma conversa rápida. Obrigado, um forte abraço a toda a diretoria e boa sorte no lançamento do livro Perfil dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, feito pelo Diese. Até mais, Cabeça. Eu que agradeço aí a participação do seu programa. Parabéns aí pelo seu programa. Muito bem, voltamos aqui ao vivo, com câmera aberta a sindical, e eu queria, antes de retomar a conversa com os dirigentes da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil Presente, isso aqui é o Câmara Aberta Sindical, mostrar alguns materiais de entidades sindicais. Por coincidência, este aqui é um material de Guarulhos, dos servidores municipais, é um chamamento para as cozinheiras, atenção cozinheiras, dia 4 de abril, 5, tem reunião no sindicato. As cozinheiras fizeram greve em março de 2011, com apoio de sindicato, a Prefeitura assinou o acordo, cumpriu em parte, e seguindo a pior tradição do patronato brasileiro, não cumpriu a outra parte, fazendo aqui a observação de que lá a Prefeitura é dirigida por um partido de esquerda, imagina onde é o PFL. Bom, o PFL agora nem tem mais, agora é o DEM. Queria mostrar também mais dois materiais, isso aqui nos foi trazido pelo Robson Gazola, que é um jornal do sindicato dos comerciais de Tupã, e Tupã é presidida pelo Amaury Mortágua, que aliás foi eleito vereador lá na cidade, portanto tem base social, tem base política. E traz como manchete vitória, Dilma sanciona a regulamentação da profissão de comerciários. Comerciário agora é profissão regulamentada, e cita a lei 12.790, 2013, que, digamos, estabelece um status profissional para 10 ou 12 milhões de comerciais brasileiros, coisa que não ocorria, que nunca havia acontecido. E por fim eu queria mostrar, e até fazer um rápido comentário, que no dia 5, sexta-feira, às 18 horas, será lançado nos sindicatos comerciais de São Paulo o livro As Duas Guerras de Vlader Zog e de Aldalho Dantas. O local é Rua Formosa 367, quarto andar, centro, no Vale do Angabaú. É o sindicato que lançou, e nós lá da agência sindical demos o apoio aqui, e é o mínimo que nós devemos fazer pelo grande Aldalho Dantas. Eu queria até recomendar aqui aos sindicalistas que se não ler o livro As Duas Guerras de Vlader, deve ler. Porque o livro, além de ser um levantamento, uma pesquisa muito importante, de mais de 30 anos, escrito por um sujeito muito sério, que é o Aldalho, e sindicalista dos bons, ele tem um aspecto que é muito interessante. Ele recoloca o sindicato jornalista, naquele momento, como o principal instrumento de denúncia do assassinato e de denúncia dos crimes da ditadura. Apesar de haver uma perseguição muito forte, mil e quatro colegas meus, jornalistas, assinaram o manifesto, tiveram a coragem de enfrentar lá os homens, que estavam lá em cima, mandando e desmandando, denunciando a farsa que o tempo veio comprovar, tanto que agora, recentemente, a família do Herzog recebeu o atestado de óbito, contando a história verdadeira, que não foi enforcamento, coisa nenhuma, foi assassinato. Tem aqui algumas perguntas, eu quero fazer rapidamente, que no 30º minuto a gente chama a reportagem, e passar para o Nivaldo, quem quiser responder aqui dos três. Pedro Jabaquara pergunta, hoje no ranking das centrais, feito pelo Ministério do Trabalho, qual o lugar da CTB, que tem 650 entidades? Terceiro, quarto? Nós ficamos em quarto lugar. A CUT e a Força Sindical são as duas maiores, depois a UGT, a CTB e a Nova Central estão na posição de relativo equilíbrio. Um certo empate técnico dessas centrais, mas de qualquer forma, nós comemoramos o desempenho da CTB, que em pouco mais de cinco anos conseguiu se estruturar no Brasil inteiro, como eu disse há pouco, em cima de uma plataforma unitária de defesa de uma agenda de desenvolvimento com valorização do trabalho. Perfeito. Onofre, então, a pergunta aqui, Eva de Santana, a CTB faz parte dos grupos de sindicalistas que apoiam o governo Dilma? E o que você acha que a presidente deverá fazer e ainda não fez? Eu acho que a CTB, como todos os trabalhadores, faz parte de um país que quer desenvolver e que está desenvolvendo e de um governo que tem buscado atender não no que nós entendemos que seria o mais preciso para os trabalhadores, o mais importante, mas nós achamos que é um governo que tem buscado desenvolver, trazer desenvolvimento para o país e receber os trabalhadores de uma forma mais adequada, com mais espaço, mais democrática. Claro que ainda não é isso que nós estamos querendo. Tem muita coisa para fazer, eu acho que o governo ainda tem algumas coisas que não foram feitas, é tanto que resultou na Marcha de Brasília, por quê? Porque nós achamos que os trabalhadores ainda têm muitas bandeiras que é preciso ser votada no Congresso, que é preciso resolver e que está muito lento, nós achamos isso. Mas nós temos orgulho de ter ajudado, eleger a presidente Dilma, porque nós achamos que é um governo que é possível de avançar o nosso país, caminhar no rumo do desenvolvimento, em novos projetos nacionais. Então nós achamos que os trabalhadores, neste sentido, nós fazemos parte sim, vejo por que não. Perfeito. Elisa da Liberdade faz uma pergunta espinhosa aqui, eu passo para o René Vicente dos Santos, que preside o Sinta Ema. Pergunta, quer saber, Elisa, se a Central apoia ou não a manutenção do ministro Mântega na pasta da Fazenda? Na pasta da Fazenda? Olha, o Mântega tem cumprido um papel diante do governo Dilma, que eu acho que ele estabiliza, dentro do aspecto econômico, ele estabiliza o governo. Ele já vem do governo Lula, vem no governo Dilma estabiliza. Nós temos algumas divergências, acho, em relação à política econômica macro do país, essa questão de juros altos. Muita coisa deve ser modificada, mas não é retirando o Mântega que vai se solucionar o problema. Acho que isso daí, o Mântega por trás dele, tem uma disputa política muito maior, que ao mesmo tempo em que tem a pressão das centrais sindicais, que recentemente fizeram essa marcha à Brasília, cobrando algumas mudanças, nós também temos no Congresso uma agenda que é negativa à classe trabalhadora, que do ponto de vista legislativo acaba prejudicando. Então, acho que a compreensão é a seguinte, não é retirando o Mântega que nós vamos solucionar os problemas de uma maneira geral, principalmente no campo macroeconômico. acho que tem que ter um avanço, uma disputa muito maior, um avanço progressista das classes sociais, dos movimentos sociais, de uma maneira geral, que façam com que o governo, com que o Mântega, à frente da economia, a presidente Dilma, eles acabem acatando essas demandas da classe trabalhadora. Porque ao mesmo tempo, nós tivemos recentemente a CNI, teve em Brasília também, com uma agenda de 101, umas ideias lá para quê? Para mexer nos direitos dos trabalhadores, que vão em confronto aos direitos dos trabalhadores. Correto. Agora, em linha geral, o governo Dilma está indo bem? Em linha geral, está. Acho que o nosso pensamento é que sim. É um governo que mantém a linha progressista, que difere muito do governo anterior, que respeita os movimentos sociais, mas também nós não podemos exigir só do governo. acho que tem que ter muita pressão da sociedade, tem que ter unidade das centrais, é isso que a CTB preza, o que o Nivaldo falou, que nós colocamos aqui, essa unidade das centrais é fundamental para que haja avanços no governo Dilma, para que a gente possa consolidar esses avanços, consolidar no caminho do desenvolvimento do país com distribuição de renda, que eu acho que é o ponto principal na luta das centrais sindicais. E, Val Santana, vou fazer uma pergunta, mas você vai responder depois de uma reportagem que nós vamos passar daqui a pouco. Foi criada no Brasil a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, ela não tem nenhum sentido revanchista, ao contrário do que dizem alguns, apenas que apurar os fatos acontecidos, e se houver a possibilidade de punir quem verdadeiramente cometeu crimes covardes e bárbaros, essas pessoas, evidentemente, têm que ser punidas. Agora, a novidade é que foi criado um grupo de trabalho referente ao movimento sindical. Porque, na quarta-feira passada, a gente fez um programa aqui sobre o golpe, como a gente faz todo há sete anos. E estiveram aqui o Almino Afonso, ex-ministro de trabalho, e um sindicalista metalúrgico aqui de São Paulo, um jovem. E ficou claro, pelas palavras do Almino Afonso, pelo tudo que nós sabemos, que o alvo preferencial da repressão foi o movimento sindical, ou seja, foi a classe trabalhadora. Muitos trabalhadores foram presos, os sindicatos invadidos, depredados, aquelas barbaridades todas, e gente morta, assassinada, e agora a comissão tem a possibilidade, digamos, de trazer isso à luz do meio-dia. Então, eu queria depois saber sua opinião, o que você falasse sobre isso. Mas, antes do Nivaldo responder, o Nivaldo Santana, da CTB, eu quero chamar uma reportagem que foi feita pela Daiane, que trabalha comigo na agência sindical, com o sindicato dos hoteleiros. E entrevistou lá, a Daiane entrevistou o Calazans, que preside a entidade, Francisco Calazans Lacerda, e o advogado Rodrigo de Souza Rodrigues. Porque o sindicato dos hoteleiros iniciou, e depois outras entidades entraram na luta, uma ação contra os abusos da rede McDonald's. Que o McDonald's não contente e vender comida que faz mal para as pessoas, que todo mundo sabe, tem livro, tem documento, tudo isso que já mostra, também explora seus empregados. Então, o sindicato fez uma luta e agora o McDonald's já sofreu várias condenações. Vamos à reportagem, depois voltamos com o Câmara Aberta Sindical com os dirigentes da CTB. A maior franquia da rede fast food do McDonald's a Arcos Dourados será indenização de 7 milhões e meio por ano por dano moral coletivo. A decisão é da 11ª vara do trabalho do Recife e é válida para todo o território nacional. Arcos Dourados tem 600 lojas espalhadas pelo Brasil e emprega 42 mil trabalhadores. Calazans, essa luta começou aqui em São Paulo a partir do Sintoresta. É, já vem de longe essa luta, né? Então, o que é isso? A McDonald's achou por bem estabeleceu uma jornada que não é contemplada pela nossa CNT e contou com o auxílio aí de um sindicato que surgiu exatamente para fazer esse papel aí, né? Então, a nossa legislação não permite que o empregado fique à disposição da empresa sem receber. E o que ele estava fazendo era isso, usando o funcionário no momento de pico e ele recebia só aquelas horas em que ele trabalhava e ao final do mês então ele tinha uma remuneração muito aquém do salário mínimo. Nós compilamos e enviamos ao Ministério Público e à Delegacia Regional do Trabalho. No primeiro momento essa ação conjunta surtiu um resultado onde foi chamado por via dessas autoridades o McDonald's mas na via judicial o judiciário entendeu não pertinente as alegações achando que aquele tipo de jornada até de certa forma ajudaria os trabalhadores ou seja uma jornada que faria pagar 100 reais 200 reais por mês ajudaria os trabalhadores esse foi o entendimento do judiciário paulista. como nós estávamos achando que essa situação perduraria de uma forma quase que permanente aqui na nossa região nós passamos a fazer um outro tipo de denúncia pensando em aumentar isso para o Brasil todo como nós fizemos nós fizemos um vídeo denominado jornada criminosa esse vídeo fez uma denúncia por completo desde o começo até o fim e mais nós ajudamos em tese quase 40 mil trabalhadores poucas políticas públicas no nosso país tem essa efetividade Nivaldo Santana voltando a pergunta que te fiz antes de entrar no ar a reportagem que a Comissão da Verdade agora um de seus grupos até já tem reunião marcada para o dia 15 agora aqui em São Paulo vai começar a ouvir e a investigar as perseguições e crimes cometidos contra o sindicalismo no momento do golpe de 64 e durante todo o período de ditadura você que avaliação você tem você acha que é positivo que é um avanço ou isso só vai irritar os militares de pijama olha eu acho que é um avanço democrático e do ponto de vista da história é importante que todos esses episódios sejam esclarecidos que os responsáveis pelos crimes contra os direitos humanos tenham a penalidade compatível com os crimes que eles cometeram o movimento sindical foi uma das principais vítimas da ação da ditadura com cassação de sindicalistas intervenção dos sindicatos o fim do direito de greve muitos foram perseguidos morreram tiveram que se exilar então no Brasil já existe um processo democrático nessa matéria existe por exemplo a anistia que muitos perseguidos políticos estão recebendo que é uma medida reparadora do ponto de vista político o congresso nacional acabou de aprovar agora o resgate dos mandatos dos parlamentares do partido comunista que foram cassados em 1945 então do ponto de vista do simbolismo significa reafirmar o nosso compromisso com a democracia e para que essas práticas ditatoriais façam parte de um passado que a gente não quer ver mais vigente em nosso país a CTB vai participar da reunião do dia 15 aqui em São Paulo a CTB está participando desse debate inclusive hoje mesmo eu conversei com o neto da antiga oposição metalúrgica de São Paulo sobre uma atividade que vai ser realizada na Assembleia Legislativa que também trata disso a CTB também é parte interessada e está comprometida com os trabalhos dessa comissão Perfeito eu queria só falar que é um assunto que toca muito aos jornalistas porque é claro que a ditadura boa parte da imprensa brasileira a família Mesquita a Carla Cerda e etc a gente apoiou a ditadura mas depois sentiu o peso da bordoada porque depois a ditadura começou a perseguir também esses seus aliados daquele momento e intervenção em redações né censor dentro das redações e perseguição a jornalistas e o caso do Vladimir Herzog é emblemático o Aldário Dantas ele está presidindo a Comissão da Verdade dos Jornalistas instituído corretamente pela FENAG que é a minha federação Federação Nacional dos Jornalistas e ele tem viajado muito para o Brasil tem me contado que a coisa está funcionando e verdadeiramente há muitos depoimentos importantes a serem resgatados e documentos e tudo mais então saudamos essa iniciativa eu até fiz uma proposta hoje no boletim da agência sindical quem sou eu para fazer proposta mas enfim a gente está milita acaba sempre dando um pitaco eu lembrei lá que o que o Claude Smith Riane foi o último presidente do comando geral dos trabalhadores do CGT pré-64 está vivo e ativo lá em Juiz de Fora e que valeria muito seria até um gesto de forte simbologia ouvir primeiro o Riane que foi um dos primeiros caçados e perseguidos foi preso etc etc bom mas vamos tocar aqui o nosso câmera aberta sindical com o pessoal da CTB e falando de assuntos da CTB e falando também de assuntos do movimento sindical Onofre foi aprovada a PEC das domésticas ou dos trabalhadores domésticos e imediatamente após a aprovação alguém plantou na imprensa que geraria desemprego que traria e de fato traz um aumento para o orçamento das famílias os ricos não estão nem aí que eles podem pagar 5, 6 domésticos em casa que não faz diferença mas na classe média o jeito que é professor que a mulher é bancária e tal isso representa tem peso no orçamento eu queria saber o que você acha disso e o que a CTB como é que a CTB avalia eu acho assim essa medida ela foi uma medida muito tardia porque eu acho que tinha uma dívida uma dívida com os trabalhadores principalmente com as trabalhadoras isso era uma dívida que existia era uma luta deles que vinham lutando para que regulamentasse isso porque é um trabalho difícil e você sabe como é desvalorizado o trabalho da doméstica muito desvalorizado e a luta que elas vinham travando o movimento sindical no geral vinha ajudando nisso era que fosse votado esta lei que fosse reconhecido de fato o trabalho doméstico tá certo então eu acho que isso foi um grande avanço e que não poderia se dar em outro governo se deu no governo um governo mais progressista um governo mais democrático não teve oportunidade em outros governos mas não fizeram porque tinha pressão dos empresários tá certo das patroas não faça tá certo isso foi era muito ruim e agora felizmente felizmente nós conseguimos uma grande vitória na minha opinião um grande avanço essa questão das domésticas eu acho que isso vai ajudar muito as trabalhadoras vai vai consolidar aí um trabalho que eu acho que foi tardio que já era para ter acontecido perfeito eu quero lembrar eu fico às vezes relaciono coisas aqui porque a gente às vezes esquece avanços e a gente vai na vida corrida e tal a gente acaba esquecendo nos últimos anos foi estabelecido o piso dos professores no Brasil porque havia professor no interior do Piauí do Ceará e de outros recônditos que ganhavam 500 reais por mês 400 reais por mês agora uma Oben é 1.400 1.500 reais que ganha pode não ser um salário muito representativo num centro urbano mas no interior do país seguramente é um salário que tem poder aquisitivo e que garante um padrão de vida razoavelmente digno para aquele profissional também houve um aumento importante no valor que o governo paga para cerca de 800 mil agentes comunitários de saúde que no Brasil existe o médico descalço são cerca de 800 mil são os agentes comunitários de saúde já estiveram aqui nesse programa eu fiquei impressionado com a qualidade do trabalho com a importância do trabalho que ele realiza dentro do SUS e também houve o adicional de risco de vida para os vigilantes são cerca de 800 mil vigilantes no Brasil que passaram a ter o direito de receber 30% sobre o piso e agora mais recentemente nesses dias a regulamentação da profissão de comerciais portanto há uma série de avanços que nós temos que ser justos e reconhecer tem coisa errada tem corrupção tem mamata tem cargo negro pendurado em cargo público e não vai trabalhar a gente sabe licitação fraudulenta mas isso é o processo é a organização da sociedade é o aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscalização tudo isso que vai ajudar a melhorar o Onofre você respondeu aqui a pergunta da Gisele da saúde antes de passar a outras perguntas eu queria registrar que o Gisele nos enviou eu não tive nem tempo de ler mas é uma iniciativa do Gisele e do Sindifisco o Gisele e o Sindifisco Nacional convida os dirigentes inclusive vocês aqui que estão convidados para o lançamento da cartilha 10 ideias para uma tributação mais justa dia 4 portanto amanhã às 10 horas no auditório da escola do Gisele que fica na rua Aurora 957 será às 10 horas eu gostaria de ir mas infelizmente não posso que amanhã às 9h30 eu estarei fazendo uma audiometria então eu vou estar comprometido lá no laboratório mas parabenizo o Gisele e o Sindifisco eu queria voltar aqui com os sindicalistas e voltar com o Nivaldo Santana para falar sobre um assunto que é de interesse dos brasileiros e dos trabalhadores que foi a troca no Ministério do Trabalho e Emprego eu sempre critiquei aqui no programa que como é que um governo que tem perfil trabalhista e portanto tem um compromisso com os trabalhadores tem um Ministério do Trabalho de segunda linha desaparelhado com servidores desmotivados e mais grave que isso sem política sem política há muitos anos não se faz por exemplo uma campanha no Brasil contra os acidentes de trabalho e das doenças do trabalho chamadas doenças ocupacionais e o Ministério podia fazer muito bem isso eu queria saber Nivaldo qual a expectativa da CTB em relação ao novo ministro Manel Dias e se vocês já se encontraram com ele e levaram lá uma pauta discutiram com o Maneco olha o ministro já telefonou para o presidente nacional da CTB o Wagner Gomes que inclusive pediu para mandar um abraço para você fazer outra oportunidade ele quer participar aqui do programa e com relação ao ministério primeiro que a composição dos ministérios ela obedece a critérios de representatividade dos partidos políticos e no caso do Ministério do Trabalho nos últimos anos o PDT que tem indicado o ministério e por uma série de circunstâncias internas do PDT o Brizola Neto encontrou dificuldades de coesionar o seu próprio partido e se manter no cargo nós da CTB não vamos interferir na escolha de ministros mas nós vemos com preocupação essa grande rotatividade no Ministério do Trabalho que além de não estabilizar uma política desse ministério importante convive com o problema que você sublinhou o Ministério do Trabalho está sucateado é um ministério que não consegue dar conta das suas finalidades nem das relações do trabalho a fiscalização higiene e segurança uma série de atribuições do Ministério do Trabalho que está totalmente defasado do ponto de vista estrutural e do ponto de vista de recursos humanos e na nossa opinião essa mudança sucessiva de ministro retarda o processo de suerguimento do Ministério então nós não entramos no mérito dos nomes nós inclusive vamos receber o novo ministro mas a nossa preocupação é com essa descontinuidade administrativa que tem prejuízos políticos inegáveis na recuperação do Ministério perfeito eu quero fazer agora perguntar o Renan que vem do Alex do Butantan que ele alega que tem muita central sindical no Brasil e se não seria melhor juntar todos numa só eu acho que nós pensamos que não tem muito nós temos seis centrais principais que atuam em todo o território brasileiro e que essas centrais também refletem uma pluralidade de pensamento da classe trabalhadora que deve ser respeitada o ideal o mundo ideal seria ter uma única central com um único ponto uma única pauta de luta só que a sociedade não é assim e nós temos que aceitar essa pluralidade e como nós dissemos antes acho que mesmo diante desse número de centrais nós podemos ter uma pauta conjunta sem problema algum tem demandas da classe trabalhadora que requerem as unidades e o Conclat ele apontou nesse caminho então acho que essa coexistência das centrais tem sido mantida de uma maneira harmoniosa no sentido de respeitar as diferenças e de buscar o que é comum a todos os trabalhadores e de trilhar uma luta unitária em prol do desenvolvimento do país distribuição de renda eu acho que esses são os pontos principais que as centrais tem de uma certa maneira ganhado maturidade com essa discussão acho que isso também gravitou em torno do governo Lula e vem agora em torno também do governo Dilma essa importância das centrais no apoio à eleição da presidente foi muito importante as centrais cumpriram um papel social primordial mas essa divergência ela deve ser respeitada e deve ser buscado aí pontos comuns na unidade de luta aí para que nós possamos avançar aí a contento de todos perfeito nós temos em São Paulo um prefeito jovem prefeito que certamente se andar direito terá um futuro brilhante pela frente o Fernando Haddad tem as indicações todas são de que se trata de uma pessoa correta de um político com posições avançadas ele montou aqui o conselho da cidade chamado conselhão e por uma razão que não vem ao caso não contemplou lá uma central sindical importante que é a força e tampouco uma categoria importante aqui na capital que é os sindicatos metalúrgicos de São Paulo eu considero que do ponto de vista político cometeu um erro mas os erros fazem parte da vida tem que consertar os erros eu queria saber da CTB e do Onofre se a CTB faz parte desse conselho da cidade se vocês já foram convidados se vocês integram e que contribuições o movimento sindical pode levar um conselho dessa natureza o a CTB faz parte sim nós participamos da primeira reunião do conselho pessoa do companheiro Wagner Gomes nosso presidente esteve participando foi dia acho que foi dia dia 28 coisa assim mas nós participamos sim nós achamos que o conselho ele é importante ter para o governo né e para os trabalhadores porque eu acho que nós temos muitas reivindicações dos trabalhadores que nesse conselho a gente pode dar uma contribuição e talvez levar orientações também para o governo dizer o que é preciso fazer o que nós estamos precisando o que nós estamos sentindo eu acho que tem muita contribuição a dar e a os trabalhadores se não tem voz fica uma voz só falando que é do governo e os trabalhadores não são ouvidos então nós achamos que o conselho que o Haddad colocou eu acho que foi importante porque tem muitas coisas na cidade que hoje talvez não é tratada não é resolvida porque talvez o prefeito nem sabe mais próximo dos bairros eu acho que isso o conselho vai ajudar contribuir em algumas respostas que ainda não foi dado em outros governos eu acho que na moradia na saúde principalmente principalmente no transporte dessa cidade que é uma coisa grave que os trabalhadores sofrem hoje no transporte dessa cidade então eu acho que esse conselhão ele vai trazer aí um 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 importante para os trabalhadores e que eu acho que a gente vai contribuir bastante e eu acho que a CTB não como todas as outras centrais eu acho que com exceção de algumas que não quiseram participar mas eu acho que é importante esse conselho aliás o PCdoB tem a vice vice-presidente é a Nádia Campeão não é isso? Perfeito a vice Nádia Campeão é a vice-prefeita que está desenvolvendo um excelente trabalho para essa cidade eu acho que uma pessoa de importante um caráter extraordinário Nádia Campeão portanto tem desenvolvido um belo trabalho na cidade ajudado muito na construção da nossa cidade e no desenvolvimento dos projetos para a cidade de São Paulo Perfeito tem aqui uma pergunta do Rodrigo Silva Ruiz da Penha eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco mas queria voltar aqui foi falar no Conselhão aqui de São Paulo o governo do estado o Geraldo Alckmin também montou um conselho são 66 representantes dos tantos de cabeça posso estar errando que integram o órgão sendo 6 representantes de central e parece que os demais representantes são ligados ao empresariado o que? os empresários tem que estar lá mas evidentemente que não pode ser numa relação desequilibrada senão fica evidentemente com a hegemonia avassaladora dentro do conselho e aí os trabalhadores acabam sem condições de emplacar as suas reivindicações e etc e isso que o Nofre disse do transporte de São Paulo é um escândalo para não dizer uma palavra aqui mais pesada ainda porque o que esse povo pobre e trabalhador sofre no transporte de São Paulo é desumano ninguém merece Nivaldo Santana nós já falamos aqui da questão do Ministério do Trabalho Guido Mântega das relações das centrais com o movimento sindical e agora eu queria falar das campanhas salariais porque o empresariado virou o ano dizendo que não ia poder conceder aumento real de salário porque a situação estava muito ruim é evidentemente que a economia brasileira está em uma situação assim ainda imprecisa há sinais de recuperação no setor metalúrgico houve contratações em janeiro e fevereiro também outros segmentos por exemplo a safra deste ano de grãos a safra de alimentos será bem melhor que a do ano passado então certamente não pressionará preços para cima mas tem as grandes obras do PAC que gera emprego mas enfim há no ar essa essa promessa dos empresários de que esse ano não tem aumento eu queria saber como é que no âmbito da CTB vocês avaliam isso e como é que vocês mobilizam e orientam as categorias nas suas negociações coletivas e o Fren antes do início do programa estava conversando com o René Vicente que está coordenando a campanha salarial do Cintaema na tua base quando que é? agora em maio primeiro de maio então o pessoal da Sabesp Cetesb Fundação Florestal Saned e outras empresas que tem data base em primeiro de maio e durante o mandato do René à frente do Cintaema a categoria tem conquistado muitas vitórias o sindicato está ficando mais forte eu fico contente porque eu fui presidente desse sindicato e vejo que a direção da entidade continua cada vez mais forte mais avançado mas ele estava alertando que a campanha salarial desse ano vai ser mais difícil se isso se dá no setor público que o Cintaema trabalha mais com o setor público eu acredito que as dificuldades serão maiores no setor privado os patrões alegam que os aumentos reais de salário tem superado a produtividade do trabalho que a nossa indústria está perdendo fôlego diante da concorrência internacional e a receita básica dos empresários no capitalismo diante de qualquer dificuldade se arrochar salários e retirar direitos eu acredito nós temos uma opinião diferente e oposta nós achamos que a valorização do salário a ampliação dos direitos fortalece o mercado interno ajuda a desenvolver o país e isso cria um círculo virtuoso que é mais emprego mais salário mais direitos então a própria economia do país se beneficia então a nossa opinião de qualquer forma é uma conjuntura mais difícil nós podemos dizer que para o movimento sindical é importante um crescimento econômico alto e sustentável ao longo do tempo nós tivemos esses primeiros dois anos do governo Dilma um crescimento pequeno e isso sem dúvida nenhuma cria uma conjuntura mais difícil para as campanhas salariais então vai exigir mais unidade e mais mobilização dos trabalhadores que essa é a orientação que a CTB tem dado agora Renê você já tem assembleia marcada? ainda não ou você faz assembleia por segmento por repartição? nós fazemos assembleias por empresas né? por empresas mas como a nossa data base é maio a gente passa o mês de maio negociando e acaba entrando nos finais da negociação entre o final de maio e início de junho né? então por enquanto nós já estamos começando a fazer uma movimentação muito grande na categoria que nós temos alguns problemas crônicos né? que nem se pega uma empresa como a Sabesp que acabou de anunciar um lucro de 1.900 milhões e é uma empresa que pratica ainda a regionalização do salário ela atua em 360 municípios no estado de São Paulo os municípios que ficam mais distantes da capital eles tem uma deflação de 20% no salário do trabalhador quer dizer o mesmo trabalhador que faz uma atividade igual um trabalhador aqui do saneamento da capital lá em Presidente Prudente ele ganha 20% a menos e isso dentro do nosso ponto de vista é uma excrescência que nós vamos combater com todas as nossas forças vamos somar forças com os trabalhadores para tentar brecar que é uma política do governo de estado que até no salário mínimo estadual ele também fez um escalonamento dividiu em 3 segmentos o salário mínimo e o estadual então você vê que é uma política de organização do governo de estado que nós vamos combater dentro da empresa acho que vai ser um dos motes da campanha rapidamente em 10 segundos existe muita terceirização na Sabesp? existe hoje a Sabesp oficialmente ela aponta 7.900 trabalhadores terceirizados isso no balanço dela só que se você for contar com a quarteirização que vem ocorrendo dá em torno de quase 15 mil trabalhadores que hoje é o número que tem de funcionários da Sabesp o total de empregados da Sabesp qual que é? 15 mil e se você for pegar oficialmente no balanço dela ela aponta 7.900 só que através desses 7.900 ainda tem a quarteirização de trabalho isso daí dá em torno de 15 mil trabalhadores tranquilamente em todo o estado quer dizer você tem uma Sabesp terceirizada não sabia disso a terceirização é uma praga e depois no serviço público é um elemento indutor de corrupção porque é na hora de negociar esses contratos é que o dinheiro do contribuinte voa aí é para financiar a campanha de deputado de prefeito para enriquecer Pedro, Paulo José, Maria etc o fato é que as terceirizações elas são ruins para o trabalhador e ruins para a sociedade também às vezes a população não faz essa conta mas é necessário fazer esse esclarecimento bom eu estou sendo avisado que chegamos ao final do programa que a gente termina sempre 5 minutos antes eu quero agradecer demais o Nivaldo Santana vice-presidente da CTB deputado estadual aqui também já na Assembleia Legislativa de São Paulo obrigado Nivaldo Renê Vicente dos Santos presidente do Cinta Ema muito obrigado Onofo Gonçalves presidente da CTB estadual muito obrigado pela sua presença obrigado foi muito bom participar do programa aqui com vocês bom acho que fizemos aqui um programa tranquilo até porque há muita convergência entre todos nós aqui sobre os assuntos que nós conversamos não houve aqui um debate não houve aqui não houve dissensões e também vocês conheceram a CTB e numa outra oportunidade estar aqui o Wagner presidente da central é uma pessoa com quem eu também tenho boas relações eu quero desejar a todos e a todas uma boa noite e vocês ficam com uma mensagem da nova central sindical de trabalhadores e depois da federação dos comerciais do estado de São Paulo forte abraço sou Sebastião Soares diretor nacional de comunicação da nova central sindical de trabalhadores nós estamos em uma campanha para o resgato do ministério do trabalho que é uma grande conquista da classe trabalhadora dos tempos desde os tempos do Djeto Lio Vargas e nesse sentido para nós é fundamental que o ministério seja adequado para exercer a sua função inclusive com a contratação de fiscais do trabalho para combater o trabalho infantil o trabalho escravo o trabalho degradante e as condições de trabalho que não respeitam a legislação A Fê Comerciários formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo representando 2 milhões e meio de comerciários apresenta Momento Fê Comerciários Dias 25 e 26 de março o compromisso do presidente Mota foi em São José do Rio Preto onde participou de duas inaugurações nos 5 comerciários presidido por Márcia Caldas Fernandes A primeira foi o Centro de Benefícios dos Comerciários reunindo aproximadamente 300 pessoas A segunda foi a subsédia na região norte da cidade onde atenderá cerca de 5 mil comerciários Para o presidente Mota estas duas inaugurações é resultado da importância do custeio sindical onde o comerciário pode ver onde e em que sua contribuição está sendo usada ou seja está sendo revertido em benefício dele mesmo O curso Falar em Público Oratória e Mídia Training promovido pela Fê Comerciários reuniu presidentes e diretores e 12 sindicatos filiados dias 26 e 27 de março no Centro de Lazer dos Comerciários em Praia Grande O curso visa aperfeiçoar o desenvolvimento profissional e pessoal dos dirigentes sindicais e foi ministrado por professores da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística Novas turmas participarão dias 9 e 10 de abril Durante a atividade o presidente Mota da Fê Comerciários parabenizou os líderes sindicais presentes e destacou a importância em realizar cursos de capacitação O presidente dos 5 Comerciários de Bragança Paulista João Pérez Fuentes participou do 13º Fórum Social Mundial em Tunis capital da Tunísia representando a Força Sindical como secretária de Junta de Formação Sindical e a categoria Comerciária Paulista através da Fê Comerciários O Fórum é encerrado no dia 30 de março teve 70 mil participantes integrantes de movimentos sociais sindicatos e associações de todo o mundo Música 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 Música